E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimas pra minha dupla E que eu consegui também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele sentir vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano tem um andré Cabe bote de sandália, só que meu peixe é da estrada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Sem falar que a dor dele você vai sentir Como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mim cê não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que se ele fala na situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Oh, 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 oh Então pelo cê é cruzão Oh, oh, oh Tô falando papo reto Eu já tô pego, eu sou cruzão Você me desvelheceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogo sujo com quem é sujeiro Eu vim fazendo inteiro Oh, oh, oh Eu vou casar em você Merda, nunca fiz um corre Você não deu rimar em troca de moeda No treino Aê, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima Tá batizinha Ah, faz favor Eu também tomei a cena de assaltos Juntam a puredinha e pego o megafone pra chorar alto Vai passar O corre mesmo pra você Usou guia para todos Mas vai primeiro correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorando Você tá me atacando com o Mike na mão Não se tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu tô distalizado Sinturão a pinturão Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Eu também perdi que você é a MC Se eu estou a ilustrada Eu nem estaria aqui Aê! Cê não consegue entender Eu sou no mesmo corre de você Aê, tu fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aê, aê, aê! Aê duaاي Eu ainda guarda, eu só Neveri Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É por rei do sangue Mano hoje que vai jogar sangue Vou acabar com o tingue só de cacau Lopuna na roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho disciplina e meu mal nesse é a clima Eu desde que eu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é a minha parada Vai se fuder Você não é a roubidante Você não vai lá derrubar Eu bolo na roda Eu sei se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cú Mas só você que é favelado Vai tomar no cú Vai pro fundo do poço Ainda sei que tá rito E você tem o puto no bolso Olha coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado Você tá ligado de você né cria Pula também Só que uns inventam outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago Uber não Você tá fudido Não valorizo quem paga E pela cadeia Eu remodelo pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha teladeira? Você vem no cú Rapaz É mesmo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você enche teladeira? Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome Quero do que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir? Bota o bato muito forte Você pensa realmente Que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quando as batalhas você tem Que eu trabalho na rua É um fome gastando fome Sério mesmo Você já tá até bagunçando Eu fiquei pensando Então você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara Aqui que vai ser amassado Juro, minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo Papai é outro favelado Porque não adianta Ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai para lá em Niterói Mas agora em Niterói Eu me concentro Sabe muito bem Que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui Eu tô atento Olha quem me fala Que eu tô amassado Johnny cara pra dentro Vai! Vou parar em Niterói Não pideque Eu vou lá na batalha Com o cut ao kit Não kit e peste Ai! Se eu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando De SP até Nikit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe Como é que é meu mano Pegar é pra dentro Que é lá de bisquefão Essa você nunca escutou Sem maldade Speedfall, speedfall Uma grande novidade Olha Você não anima Viu como que cê tá perdendo Com a própria rima Que própria rima não manda Deixa eu te falar A novidade é você Conseguir rima devagar A novidade é que na função É que o Shiraita falou Que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano Vou bater no improvisação Pode bater um cut que arrebenta Eu rimei devagar E te batei na marcha lenta Esse é o proceder Mas tá lenta Combinou com você Meu mano Eu mando o show Não transa, não fuma, não foda É fácil fazer Speedfall Se não é o galinho Eu tô de improvisação Para de meter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Sabe mano Calca no gatilho Eu trans não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Eu tô de improvisação Eu tô de improvisação Obrigado.